Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu venho com mais um videozinho de comprinhas de festa que a gente ama eu pelo menos amo assistir esse tipo de vídeo de comprinhas de festa, tudo relacionado a festa, eu adoro vou mostrar pra vocês umas coisinhas que eu comprei e vou deixar linkado aqui em cima é o primeiro videozinho que eu fiz, foi um vlogzinho na loja e umas comprinhas também que eu fiz, tá? Então vamos começar, aqui eu tenho essa maravilha, ó, ó o brilho, ó o brilho, é lindo demais, né? EVA com glitter, eu peguei nesse azul, esse roxo, olha o vermelho que tudo, o vermelho e esse dourado maravilhoso não é aquele amarelão não, tá? Atrás dele ele chega a ser um bege, então ele tá lindo demais me arrependi de ter pego uma folha só, não sei onde eu vou colocar e as ideias assim vão surgindo eu vou vendo uma coisa aí, eu já fico louca e se eu precisar de mais eu não sei se vai dar mas, porém, aqui eu tenho o EVA no preto, ele tá no saquinho, ó, mas é o com glitter preto ele é lindo demais também, brilha muito e tem essa latinha aqui, ó, no roxão, que vai ser pra madrasta essa é aquela mais altinha, ó, não é tão fininha, eu tenho 10 dessa daqui aí, ó, voltei naquela loja maravilhosa que eu fiz o vlog, vocês me perguntaram, ó é essa aqui, ó, caçula, e fui em outras também, vamos lá vou tirar isso daqui vou mostrar primeiro o que eu troquei lá na IDAM, comprei troquei, na verdade, uma caixinha aí eu fui lá e fiz uma troquinha e peguei essa cúpula da cúpula não, essa caixinha de, fala o nome, gente de coroa, né só que ela é nesse azul maravilhoso, eu achei lindo demais ó, aquela caixinha coroa mas olha que azul lindo é um azul cintilante, tá vendo? sei que o bicho é lindo, gente fiquei de cara com ele aí trouxe só um saquinho dessa na cor azul ó, vamos, tenho uns 10 coroazinha dessa e custou não sei quanto custou acho que foi R$19,90 peraí isso, tá aqui, ó, R$19,90, coroa azul e aí eu peguei as marmitinhas também que eu vou fazer essa aqui ainda tá com preço, ó saiu não quer focar, mas foi R$3,99 aí as marmitinhas eu peguei R$40 que eu sempre faço essas marmitinhas, adoro aí numa outra lojinha de festas eu peguei porque agora tá o decoração de Halloween, né, nas lojas então eu aproveitei pra pegar logo o caldeirão porque depois é um um parto pra você encontrar isso, ó então quem pensa em fazer festa aí que vai usar caldeirãozinho e não é pra agora é bom já ficar atento e pegar logo porque depois pra tu encontrar isso aqui, ó só Jesus foi R$3,50 cada um eu peguei dois só só pra fazer um enfeitezinho na mesa, né, um charmezinho peguei essa caixinha aqui, ó com 10 caixabala que eu vou fazer uma decoração aqui diferenciada vou testar pra ver como é que vai ficar é, ano que vem, né ia falar esse ano ano que vem, no aniversário da Letícia eu quero fazer as caixas tudo mais pro luxo e não vou usar aqueles personalizados caixinha, caixa milk aquela toda decoradinha, sabe eu não quero, eu quero ela toda lisa e eu vou aproveitar pra usar bastante fitas pompons e aquelas palangolé todo então eu peguei essa aqui lisa vou fazer uns detalhes aqui nela vou ver como é que vai ficar paguei R$6,00 em 10 caixinhas e agora na caçula eu comprei essa caixinha de MDF ó é a 8 é 8 por 8, acho que é isso eu peguei 6 dela eu vou fazer uma decoração com aqueles piscirinhos que eu comprei, tá no videozinho aqui de cima então, essa aqui é 8 por 8 por 5 paguei R$1,89 em cada uma eu peguei 6 ó deixa eu tirar tudo aqui do saio peguei 6 dela peguei mais um saquinho, ó daquele de botãozinho de maçã que eu tinha comprado falei que tava bem baratinho e eu não tinha nem sabia o preço então R$2,70 com R$25 aí vamos lá peguei esses pomponzinho, tá vendo? que tá se usando muito nas caixas eu não sei como é que é o nome dele aqui pra falar pra vocês achei pompom azul royal tem 10 metros eita que eu não sei não acho que é 6 não, tem 10 metros R$8,74 peguei no azul e peguei ela no vermelho também 10 metros ó e o mesmo preço 8,74 aí peguei passa manaria deixa eu achar essa daqui, ó a ouro com 10 metros ela é assim, ó nesse zigue-zague foi R$4,40 essa vamos achar que é outra azul, vermelho pedra ângulo essa aqui ah, peguei essas pedras aqui, ó pra colocar no laço vou fazer uns testes não sei se vai ficar bom, né peguei com gente, é isso mesmo? com 100 meu Deus o que eu vou fazer com 100 negocinho desse? não sei mas vamos lá foi R$10,72 fita de cetino azul essa daqui 10 metros eu paguei R$8,31 passa manaria no ouro velho 10 metros acho que é esse daqui ou é o contrário, tá gente? não sei foi R$3,37 então esse daqui esse daqui é a de cima amarelo ouro ah, vai é uma de cada uma R$3,37 bom peguei essa renda vermelha, ó bem linda vem 20 metros aqui e eu paguei R$7,54 renda de nylon vermelha e peguei a minha colinha pra testar essa cola universal tô testando várias colas vamos ver se vai ser boa tava bem baratinha essa aqui, ó R$3,66 é a da Tecbond essa marca a gente sabe que é boa, né? eu gosto muito da universal comprei no outro no outro videozinho comprei uma outra cola que eu ainda não testei e agora comprei essa vamos ver então foram essas ah ainda tem aqui, ó eita vamos correr vamos correr vamos correr comprei dois tecidos aqui, ó esse amarelo que é uma malha malha elanca que chama e peguei um setim dessa cor aqui, ó vamos fazer uns testes e aí com certeza vai ter faça você mesmo então foram essas as comprinhas espero muito que vocês tenham gostado de tudo vou deixar aqui em cima tudo linkadinho pra vocês estarem vendo acompanhando já já vai ter o vídeo de planejamentos ou eu vou soltar antes acho que antes eu solto da Letícia explicando o tema e tal e é isso aí espero que vocês fiquem com a gente não esqueçam de curtir se inscrever aqui no canal e compartilhar o vídeo e chama as amigas pra poder ver também acompanhar tudinho tá bom? beijo tchau tchau tchau